A Queeris Artes Arasatuba vem aqui conhecer tudo em artesanato e muitas novidades. Dá uma olhada nessa casinha de boneco mais legal, que você pode colocar a boneca assim, olha, pelo meio da casa por R$69, tem a maior por R$180. Agora, se você precisa decorar o quarto do seu bebê, aqui você vai encontrar nichos, kit de higiene e muito mais. Para decorar sua festa, tem esse kit completo, sai por apenas R$143. Ou você também pode comprar apenas os itens que você precisar, tá bom? Tem também as letras e palavras para decoração, tem produtos personalizados para você, cabides, brasões, nomes e ainda parcela tudo em até 10 vezes nos cartões Arco-Iris Artes, Marechal Deodoro, 655-3301-3050 Vai na fanpage facebook.com.arcoirisartes, corre!